E essa é pra você que tem uma banda, mas não tem lugar pra ensaiar. Poxa vida, eu gostaria de ter um espaço. Aqui no Shopping Mill você vai encontrar. Esse é o espaço que eles deixam você vir pra cá com o seu grupo. Pode ensaiar sem problema, você não vai pagar nada por isso. Inclusive essa banda é a banda Alphrey, que está aqui ensaiando, afinando os instrumentos. Então você que procura espaço no Shopping Mill você vai encontrar. Além dos instrumentos musicais ali dentro na loja, que você pode vir pra cá e comprar por um precinho ótimo. O endereço deles é Avenida Pacaembu, 77 aqui no Pacaembu. E o telefone é 3666-1000, é Shopping Mill.